E vamos às notícias. Os jurados que vão decidir se os sete réus são culpados pela morte do jogador Daniel foram escolhidos por meio de sorteio dentre as pessoas que foram convidadas, que foram convocadas. São mulheres e homens, quatro mulheres e três homens. E nós vamos saber mais agora com o repórter Rodrigo Leite, que está lá acompanhando e traz as informações. Alô, Rodrigo. Oi, Vili. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui em frente ao Fórum de São José dos Pinhais na região metropolitana, onde foi iniciado então hoje o julgamento do caso Daniel Correia. Forte esquema de segurança, evidentemente, aqui para acompanhar esse julgamento. E nesse primeiro dia, várias testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas. Até agora, dez testemunhas prestaram depoimento, algumas sob sigilo. A expectativa é que mais pessoas sejam ouvidas ainda essa noite. O julgamento deve ir pelo menos até dez, onze horas da noite e ser retomado amanhã com as demais testemunhas que possam ser ouvidas. São cerca de vinte testemunhas ao todo, para daí também os réus começarem a prestar depoimento. São sete réus, nesse caso, que estão sendo julgados aqui no tribunal do júri. Edson Brits Jr., homicídio triplamente qualificado, também por ocultação de cadáver, corrupção de menor, coação do curso do processo. A esposa dele, Cristiana Rodrigues Brits, sendo julgada por homicídio qualificado, fraude processual, corrupção de menor e coação. Davi William Voleiro Silva, também por homicídio. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, também responde pelo homicídio em si. Além de Igor King, homicídio triplamente qualificado. Eram pessoas que estavam na casa naquele outubro de 2018, quando o crime aconteceu. Outras duas pessoas, a Alana Emili Brits, que é filha do Edson Brits e que teve, naquela ocasião, sendo comemorado o seu aniversário de 18 anos. Ela está sendo julgada por coação do curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. E outra pessoa que também está sendo julgada é Evelyn Prisola Perusso por fraude processual. Esse julgamento teve hoje aqui a presença da mãe do jogador Daniel Correia. A Eliana Correia chegou aqui com os seus advogados, evidentemente muito emocionada e irá acompanhar o julgamento até o final. Repetindo então, filha, esse julgamento tem previsão de terminar na quarta-feira. Essa é a previsão inicial aqui no Tribunal do Júri.